Amiguinhos, agora vocês verão outro vídeo de um evento que eu fiz com os oito amiguinhos da saúde. Tiaguinho, o aventureiro e os oito amiguinhos da saúde. Muito bem, muito bem. Boa tarde, crianças. Boa tarde! É verdade que você já alimentou um elefante? Sim. E onde foi isso, Tiaguinho? No zoológico de Urra, lá na Argentina. É mesmo, você viajou até a Argentina para alimentar um elefante, então? Tá bom. Quem gostaria de alimentar um elefante aí, crianças? Que legal! Olha só. Você já segurou um crocodilo? Já. Aonde foi isso? Lá no Gator, lá nos Estados Unidos. Que legal, Tiaguinho. Quem tem coragem de segurar um crocodilo aí? E quem tem medo do bocão do crocodilo? É real. É, as meninas têm mais medo, né? Eu não. Bom, olha só. Tiaguinho, eu fiquei sabendo que você conhece astronauta também. Onde você conheceu um astronauta pela primeira vez? É... É, as... Tá esquecendo que foi nada? Tá bom. Lá você conheceu... É... Marcos Fontes, o primeiro astronauta brasileiro. Marcos Fontes, o primeiro astronauta brasileiro. Marcos Fontes, o primeiro astronauta brasileiro. Que bacana. Muito bem. Crianças, quem conhece o astronauta brasileiro? Quem já ouviu falar do Marcos Fontes? Muito bem. Vocês sabiam que ele foi pro espaço? De verdade? Eu só conheço... É... O Tiaguinho conheceu ele também. Olha só. Tiaguinho, e você também queria eles viram aí? Você nadou com os golfinhos também? Sim, também. É mesmo? E onde foi isso? Em Cancún, no México. Bacana. Mas você viu um show com golfinhos também? Também. Isso foi nos Estados Unidos. Nasceu o World. Legal. Olha só. Você fez uma aventura também com... De construtor. É isso? O que você fez nessa aventura? Pilotei um trator. Né? Legal. Quem sabe pilotar trator aí, criança? Eu fiquei sabendo que você entrou na jaula dos leões também. Também. É mesmo? Eu tenho uma pergunta pra te fazer da jaula dos leões. Mas fora isso, teve também um bicho que você pegou que o papai não teve coragem. Compre? Uma cobra. Nossa, que cobra era essa? Era uma... De cobra. Nossa, mãe. Quem tem medo de leão aí? Eu não. Quem tem medo de cobra? Eu não. Você sentiu corajoso. Estou aqui eu, de novo, tia de novo, vinte leão. Hoje eu vou apresentar os oito amiguinhos da saúde. Oito remédios pra se livrer. Somos presentes de Deus pra você. Viva e saúde pra quem quiser. Viver sorrindo e na vida vencer. Vem a brincar e se divertir. Vem a cantar e venha sorrir. Os seus amigos seremos nós. E nunca mais você vai ficar só. Vem. 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 Vem com a gente. Vem. Agora eu vou agradecer a todos que vieram e aos que me convidaram. Gostaram? Obrigado por terem acessado o meu canal. Tchau.